Carlinho, o que você viu, morre gente ou não? Vai morrer muita gente, mas muita gente. Pode colocar de um milhão pra cima de gente aí. Não, de um milhão não, mas de 500 mil pessoas. Vai morrer muita gente aí no Chile, sim, porque não vão ter tempo de avisar. Até mesmo porque, só pra você ter uma ideia, esse terremoto que vem aí, o mar vai vir com gosto, entendeu? Passageiro, mas vem. Carlinho fala de uma pérdida humana de alrededor de um milhão e 500 mil pessoas, segundo o que ele está dizendo, e que não vai haver momento para reaccionar, no fundo. Então, por isso, se vão produzir muitas pérdidas humanas, segundo o que ele nos está explicando, no momento. Olha, não é um milhão e 500 mil pessoas, não. Veja bem, é 500 mil pessoas que devem perder a vida aí no Chile. 500 mil. 500 mil é um milhão e meio, queda claro, Carlinho, é um milhão menos.